E aí, Ju, Gratos e Crimson? Bom, quatro pessoas é bem anormal, parece que vamos ter que fazer um time, né? Eu chamei vocês aqui pra gente fazer um minigame E esse minigame se chama Roleta Misteriosa Bom, são várias cores que tem essa roleta Cada uma dessas cores representa uma porta diferente aqui no Minecraft E atrás dessas portas, bom, tem baús E dentro desses baús, modos Só que tem um pequeno porém Pra você saber qual cor você vai pegar, tudo depende desse botão Você vai ter que clicar nele Ao clicar você vai ficar cego E depois disso você vai ter que ter a sorte de acertar uma cor bem boa aqui na roleta Bom, no final a cor que você acertar será a cor da porta da sua dupla E bom, a sua dupla vai ter que utilizar desse modo pra tirar um PPP É, Crimson Parece que a gente vai ter um problema aqui, hein? É, é um Blue com Kaioken contra o Shinka Ah, não Um Goku, mano, tá de sacanagem Senhoras e senhores, eu sou o Goku É, por que que vocês todos têm a roupinha e eu não? Porque a gente... É que quem pode, pode Crimson só tem espaço pra um verdadeiro aqui, Crimson A gente pode ser de fazer time A não ser que a gente seja do mesmo time Exatamente, meu garoto Gostei, gostei do ato Mas eu acho que seria mais justo batalharmos por esse time, correto? Então, Kratos Olha só, aqui tem um injetor e nesse injetor tem alguns modos A gente pode fazer uma batalha Por ordem do mais forte? Não, não, por ordem de nome, toma Então só eu Oi, Shinka, dentro da mesa Sai, 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 sai Não, não, você tem nada a ver, você tem nada a ver É eu e o Kratos Ele é o Goku e, bom, eu sou... Ah, não é possível, né? É, e, bom, eu sou o Goku Black Só que agora eu sou Namekia Nossa, a franjinha com a franjinha Ô, ô, mas pense positivo Nossa, eu sou o Namekia com a franjinha Mas pense positivo O Namekia é mais forte na base do que o Sergin Por isso mesmo, cara Que eu tô triste É, preparado? Então é grato Quem vai ganhar, quem de nós dois ganhar Pode escolher ou o Crimson ou a Ju pra fazer parte do time Crimson, quem você aposta? Nune, que ele vai me escolher Que fofinho Ai, meu Deus do céu Ai, um, dois, três e... Aposta no Kratos, vai, Kratos Vai, né? Nossa, o Kratos não me dá dano Começa aí, já Não dá dano? E só toma combo Mano, que isso? Vai de F, então, Kratos Vai de F, Kratos Não dá dano e só toma combo Começa aí Ô, louco E aí, Kratos, vamos reagir, vamos, mano Tô reagindo, mano Fazer o que esse meu modo não dá dano? Arrancar uma barra de vida e tal Nossa O modo dá zero dano em você, cara Você tinha muito dano Nossa senhora Bom, como você já tá com a roupa aí E a Ju depositou as esperanças dela no Kratos, né, Ju? Ai, Ju Já aproveita Pra avisar que o jogo só acaba quando... Já aproveita e faz time com a Halé aí, tá? Isso, Halé Mas respeita aí com ela, parceiro Com a Halé É, com a Halé, né, eu diria Goku Black Mano, todo mundo sabe que o Goku Black é muito melhor que o Goku Ah, pelo amor de Deus, é o que você tá falando, cara? Todo mundo sabe Ué, vou usar hoje, com certeza Mas, mano, o Goku Black tem um modo que ninguém pode ter, mano Se você tiver a sorte de pegar assim É, o Goku Black tem Super Saiyajin 4? Não, o Goku Black é uma divindade, irmão O Goku Black é incrível, mano O Goku Black tem Kaioken? Não tem Kaioken, ele nem precisa disso daí, não O Goku tem Super Saiyajin Rose? Uma forma divina? O Goku é imortal? O Goku é imortal? É, basicamente, não Ah, tá bem Mas quem é o Saiyajin mais forte da Terra? Goku Black, ele é imortal? Ô, cara, ô, o que eu quero saber de uma loucura? Ah Laranja? Laranja Laranja? Laranja Você mirou no branco? Ah Mentira que você mirou no branco Virei em outra cor, velho O cara tá louco, o cara tá louco Você ia mirar no azul? Oxi, por que eu tô tomando leite? Nossa senhora Onde? Meu Deus, foi nada Falta força Mas direita, direita, direita Pra direita, fracote. Nossa. Pra direita e pra baixo. Vermelho, vermelho. Meu Deus. E agora? Nossa, inimigo da visão, velho. Uuuuh. É, peraí. Me disseram que Goku Black não tinha Kaioken, né? É verdade. E aí, galera? Legal. Legal, mano. Tá, beleza. Vocês são o quê? Eles são o Gohan na última forma. Eles são fortes. Eita. Mas relaxa, mano. Com um pouco de PVP elevado ao deles, e a gente pode ganhar isso aqui, cara. Eu evado milenioso. Mano, o Kratos eu derrota com o nariz. A June não precisa. Mano, o Kratos eu brinco de combo com ele. Vamos lá? Um, dois, três e... Mano, se vocês perderem, vai ser muito irônico. Valendo. Ó, viu? Jotou dois mil. Jotou dois mil nem clica. Calma aí, cara. Calma aí, Kris. A gente não pode ser bom. Tem mais nada, mano. Fica à vontade, fica à vontade. Ó, os dois estão focando dois em um, velho. Eles são muito covardes. Só não dá dano. Eles não dão dano em quem? Você? Só separar, só separar aí, ó. Separou. Separou, é isso. Quem é esse aqui? Aham, separou, é isso. Nossa, eles dão muito dano. 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 Estou combando aqui, mas não dá dano em nada. Combando. Nossa, eu estou arrebentando. O Kratos também no soco. Impossível. Impossível, Kris. Impossível. Aí. Combado. Mas tudo bem. Ô, Kris, eu entendo a sua derrota. Os buéques fracotes perderam. E bom, Gil. A ralé é assim mesmo. Se contenta com uma... Você foi tirando pra ele aí, esses fracotes aí. Vocês querem sair do mapa já pra fingir que ganhou? Ô, Gil. É, vai lá, pode ir. Porque você ganhou. Se contenta com uma vitória, mano. E você pode acertar primeiro na flecha aí. Então, pera aí, que eu estou analisando aqui, tá? Opa, e aí? Quer jogar sujeito ali? Vê se eu acertei alguma coisa. Preto. Preto? Nooo. Relaxa, mano. Eu vou representar a posse. Mano, relaxa. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Já, então. Eu quero testar um bagulho. Eu quero ver se faz sentido. Ai, meu Deus. Me fala quando eu estiver perto do branco. Mais pra esquerda, mais pra esquerda, mais pra esquerda. Só isso. Mais pra esquerda, mais. Baixinho, só mais um pouquinho pra baixo. Nada, hein? Nossa. Branco! Beleza, beleza. Beleza, beleza. Tá bom, Trat. Ô, Krizo, vê isso que eu pensei. Faz sentido. Faz. 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 Se for isso aqui, ó. Ah, não. Vambora, cara. Vocês são o quê? Eu acho que as cores são de acordo com a cor do cabelo. O cabelo de vocês é um pouco mais preto. Então, lendário. Faz sentido. E o nosso cabelo totalmente branco, extinto superior. Não, gostei. É, vocês tinham se contentado. Ah, vem cá, Krizo. Posso acabar com os dois? Dá vontade, irmão. Vou ficar aqui, ó, deitadinho. Um, dois, três. E boa sorte, eu diria. Não vou nem falar valendo. Olha o cara de flecha, mano. Mano, pode vir de arco, de flecha, de espada. Pode vir do que quiser, véi. Vocês querem uma espada? Não, véi, vocês dão muito dano. Não dá, véi. Vocês dão muito dano. Eu sei. Menos um, calma aí. Deixa isso aqui, ó. Isso aqui já tá aqui, ó. Deixa comigo, deixa comigo. Tá à vontade, então. Aí, ó. Foi. Já deixei miado, já. Meu Deus. Ganharam, ganharam. Deixa mais ganhar um. Ganharam um pouquinho, tá ligado? Ó, se vocês quiserem me de novo, pode vir. Só um com o meu coração meu, véi. Ah, regenerou. Aí, aí. Vai, cara. Vai lá, vai. Atira pra chamar. Ah, mas você ganhou ontem, empatado. Como diziam os Griso, os Blacks são mais poderosos. Após, aprenderam já o Kaioken e o Shinto Superior. E, bom, digo mais. Vamos ver qual vai ser a próxima forma que nós vamos pegar aqui agora. Ô, Inê. Ah, o quê? Se for pela teoria, atira debaixo do preto aí, no roxo. No roxo? É. Tá. Eu tô pensando em uma coisa que pode ser. Eu tô pensando em uma outra coisa, que pode ser mais útil, quando eu lembro de transformações de Dragon Ball. Então vai. Então segue teu coração. Beleza. Tomara que é, então. A gente vai ver se faz sentido. Mais pra baixo. Nossa. Mais pra baixo. Muito mais pra baixo. Eita, caiu o avião embaixo, tá vendo? Mais pra baixo, mais pra baixo. Uh, tô fazendo. Aí, azul. Azul? Beleza. Então, se tudo que eu tô pensando, Cris, fizer sentido, me fale. Mostra o modo que tem no azul, por favor. Aham, isso mesmo. É, ah, beleza, então. Perfeito. Blue xinca. Amarelo. Amarelo. Blue xinca. Nove de força. Bom, boa sorte com o amarelo de vocês. Ah, ou? Tá, isso daí quebrou a expectativa. Uau, isso é diferente. Pensei que estaria, tipo, no verde. Então, o que será que tá no verde? Ué. O que será, né? Ah, não restou verde e roxo, velho. A gente vai descobrir logo, logo. Bora, então. Que isso? Eu acho que a gente tá no... Ué, 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 a Ju ficou... Ah, a Ju ficou normal. A dois modos. Ah, a Ju ficou normal. Tem como é que se transformar e volta? Ah, entendi. Jandeira, velho. Vocês têm dois modos, aparentemente. Não? É, gente, tem dois modos. É. É sério? Sério. Que irado. Nossa. Ah, agora explicou porque tá no amarelo. Ju, vai ser o perfeito do caramba, então vamo. Valendo, vamo nessa crise. Nossa, já chegou tomando, já chegou tomando. Essa aqui não encostou um tapa ainda. Eles dão um dano. Relaxa, essa aqui... Não é que você toma dano, não? Essa aqui, você não tá encroicando em mim? Agora foi. O Krasso tá apanhando muito. É a Ju também, é a Ju também. Tá louco? Mas, vocês não tomam dano, mano. O Krasso nem conseguiu se transformar, GG. Criso, com você ou comigo? Comigo, relaxa. Esse aqui já tomou combo. Nossa, o Krasso nem se transformou em Super Saiyajin, mano. Nossa senhora. Deveria ter utilizado tudo que você tinha, Krasso. A Ju utilizou, mano. Como tem que fazer isso? A gente ganhou. Nossa senhora. Entregou a vitória. Ai, que medo. Bora? Bora o quê? Nossa senhora. Mas não ia mudar nada. Nossa senhora. Nossa. Ué, cadê? 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 Acabou? Deixou a gente ganhar de novo? Vocês vão ter um bom assim. O jogo só acaba com o meu apito final, amigo. É porque o apito final tá mostrando que tá 2x1, mano. Cris, já sabe. 2x1, exatamente. Estamos o time da virada. Eu não vou arriscar naquela outra cor, não. Mais pra baixo. Preto. Mais pra baixo, bem mais. Mais. Post. Beleza. Eu não vou arriscar na outra cor. Não vai não, não vai não, não vai não, não vai não. Peraí, peraí. Vai tentar o botão? Tudo ou nada no botão tem 5 chances. É, tu demorou. Vai, a gente tem que me ajudar, viu, mano? Tá. Vai lá, Crats. Vai lá. Nossa, mais pra baixo. É bem mais pra cima, bem mais pra cima, bem mais pra cima, bem mais pra cima. Mais pra cima. Ó, qual foi? O que que é isso, cara? Foi sem querer. Você vai dar mais chance pro cara, mano. Pode ser puro. Verdade, verdade, verdade. 5, né? 2, 3... 3... 3... Vai pra baixo, cara. 4... Mentira. Acertou o botão. Acertou. 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 Tá vendo, cara? Por isso que você não pode atacar eles, velho. Você foi muito burro. Relax, irmão. Relax. Tu foi muito burro. Eu não teria aceitado. Então, como? Acertei. Não, não, não. Calma aí, pô. Eu quero tentar. Eu quero tentar ir no botão também. Óbvio. Eu tenho 5 chances, mano. Caraca, Cris. Você foi muito burro, mano. 1... Baixo, 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 baixo. 1... 2... Mais um pouquinho pra baixo, mais um pouquinho. 3... Mais um pouquinho pra cima e pra direita. 4... Nossa, mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Pra onde? A gente jogou isso um pouquinho. Pra direita, um pouquinho pra baixo e pra direita. Só um pouquinho. 4... Acertou. Acertou, acertou. Acertou, acertou. Acertou, acertou. Dá pra ver em cima, mano. Ele acertou, acertou, acertou. É em cima, mano. Dá pra ver, Ricardo. Foi em cima. Foi em cima. Ai, então, como a gente ganhou? Ju! No! Ju. Ju. Cara, tá vendo? É por isso que você não pode acertar os outros, mano. A gente ficou com o Maidinho e eles ficaram com o Rosê. Ai, ai, ai. Como você falou, né? Você falou que a gente não tem a forma divina, né? Agora a gente tem. Se não fosse um Krinjo te dando flechada, talvez você teria errado. Mas como ele deu flechado, você se reposicionou depois. Vai. É, aproveita o teu arco e flecha. Mira bem, gente. Uma coisa. Vai. Um, dois, três. E valendo. Os caras agora com uma foice, mano. Vai ser dois tapas isso, eu tenho certeza. É, imaginei. É o Goku Black, não tem como. Um tapa. Foram dois tapas. Cara, agora ficou dois tapas. Ó, vem de novo aí, mano. Vamos sem foice, Ju. Nem sem foice. A gente tem força 2, mano. A gente tem força 2, mano. A gente não conseguiria esse aqui nunca. Ó, vamos fazer então um combinado. Vamos cada um colocar um modo que quer dentro do ejetor, tá ligado? E quem pegar... Não, calma aí. Sem repetir isso. E quem pegar... Pegou. Tá com o Rosê aí. Tá com o Rosê aí. Tá com o Rosê aí. Ele vem com a foice. Já atacaram o Rosê. Quer a Rosê? Vem com a foice. Não, foi se tira, foi se depois de pegar. Não, foi se incomodou. Como vocês ganharam, vocês querem o primeiro ou preferem que a gente vai o primeiro? É, a gente vai o primeiro. Vai o primeiro. Mentira aí. Vai alternado, vai alternado. Então vai, Kratos. Pegou o Shinto? Ó, peguei sim. Ok. Legal, legal. Calma, calma. Ainda tem que ganhar, por favor. Mano, joga essa flecha pro outro lado, mano. Peguei você! Eu tenho força! Toma, 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 toma. Nossa, mano. Pegou o quê? O Shinto? Eu peguei o Shinto também. Ah, ele pegou o Gohan. Gohan. Ah, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos. Ganhamos a foice pra ele. Ganhamos. Ah, porque a foice vem com o Rosê, né, amigão? A foice vem com o Rosê. Claro que vem, vocês usaram. Vocês usaram o que a gente não pode usar. Ah, agora, agora sim eu tô na minha forma final. Deixa que eu vá com o Gohan, tu vai com o... Ô, Kratos, tira essa foice da mão aí. Tira essa foice da mão aí, tu não tem foice não, é. É, agora tu vê. Tá, beleza. Eu pego o Shinka então, fechou? Já é. Vai, um, dois, três e... Vamos nessa. Nossa, Kratos, você tá ferrado. Kratos, você tá ferrado. Você não clica e segundo que você não endardou. Nossa, nossa. Ô, sai daí, sai daí, sai daí. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Pode deixar eu. Eu quero ganhar esse Gohan. Eu quero. Eu quero ganhar esse Gohan. Dá risada agora. Dá risada agora. Foda. Vem mais uma. Vem mais uma. Vem mais uma. Vem mais uns dois juntos contra eu. Vem mais uma. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Ah, mano, eu tô muito mal, véi. Vem, Jú. Mano, ela ainda... Ainda não tá tomando dano, beleza. É, quando vocês acabam de ativar o modo, vocês vão tomar dano, viu? Só pra avisar. Ah, bom, fazer o quê, né? Acho difícil. Vem cá, então. Nossa, vocês não vão perder, quer ver? Nossa. Levei um. Vem. Ah, moleque, aqui é você. Vem, então, vem, então. Calma aí, mano. Calma aí, que eles deixaram o seu coração. Pera aí, que eles deixaram o seu coração. Calma, calma. Não é assim também, não. Calma, também. Eu sou... É divino, mas é tanto. Calma aí. Não dá dano hoje, você não dá dano. Tá dizendo. Sério, velho? Vamos aí, você? Bora, bora, bora. Goku Black de instinto contra Goku... Eita, pô. É muito rápido. Já toma. É porque eu ativei o meu modo, tá? É porque eu ativei o meu modo. Aí você vai se acertar também, não. Vai, vamos. É, então. Aí eu não vou te acertar também, né? Aí você vai se acertar. Agora você acertar, meu. Já foi, já. Já pode entrar. Nossa, não consegue acertar. Não consegue acertar. Consegue sim, pô. A minha vida já rejeitou. Agora eu consigo, agora eu consigo. Mas o instinto é mais forte, né, velho? Então toma. Não, mas é por causa da foice, é por causa da foice. É, né, cara? O Goku Black com a sua foice não perderia, não. Ué, mas quem que tava... Os caras tão rindo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, galera. Cadê a risada? Quem ganhou? Ô, Kratos. Quem ganhou, Kratos? Ô, Kratos, você não falou que só acaba no apito final? Qual foi o apito final? Kratos, Kratos. Eu embaixo da terra aqui, mano. Kratos, Kratos. Ju, Ju. Cadê o Kratos, Ju? Não sei, mano. Não sei, cara. Cadê o Kratos? Ju, volta aqui, Ju. Volta aqui, não se esconde, não. E aí, Crinzo? Nossa, cadê o apito final que ele falou? É, quero dizer aqui que o VAR interferiu aqui no jogo e vocês ganharam por causa do VAR, mano. Ah, sim, por causa do VAR. Uau, belíssimo apito final. Acho que ele tava mais do nosso lado do que o de vocês, hein.